Tinha também no corpo, aqui na parte lateral do corpo e aqui na parte do braço. Tá, pode explicar. Com as 12 sessões que eu fiz, aqui no braço chegou a desaparecer, mas aqui já voltou alguma escamação. E aqui na perna... Seria bom depois ser fácil colocar uma foto, quando os primeiros começaram a ter uma ideia, no filme, em frente de uma edição, o pessoal vai ver como estava e como está hoje. Uma comparação, né? Isso. Ok. E a vermelhidão está desaparecendo. Aqui mesmo, com a falta das duas sessões. Obrigado. Bom, pessoal, então, eu queria comentar mais um caso que o pessoal falou, mas não tem jeito. Dizorias e sem chance. Eu até gostaria que ele se passe para a gente. Oi, sabe todos os tratamentos que você já tentou fazer, antes de chegar aqui? Todos. Bom, a psoríase começou a manifestar em mim, eu tinha 22 anos de idade, tá? E de lá pra cá, como eu já conhecia a agressividade da doença por parte da minha mãe, eu usava os medicamentos que ela usava. É psoréx. Então, é tópico, né? Por lados e tal. Óbvio. Pra controlar isso. Tá. Depois. E a intensificação da doença aconteceu em mim depois do acidente dos meus pais, onde os dois faleceram. e o meu estado emocional desabou, né? Tá. E aí houve uma... espalhou pelo corpo todo. Tá. E com a pomada não resolvia mais e eu comecei com tratamento com lama negra, com coisas que... tudo que eu ouvia dizer que era bom, eu fazia. Mal negra. E depois vem, chegou a tomar remédio. Sim. Daí, quando eu tive a... eu tive uma crise que espalhou pelo corpo todo. Eu fiquei... não fiquei com nenhuma parte do corpo sem ser tomado a psoriasis. Sempre. Está com psoriasis. Tá. E fiquei internado, hospitalizado por 17 dias tomando uma... é... uma droga que veio de... de Cuba. E tomando essa droga uma vez por semana durante dois anos. Tá. E houve uma grande melhora. Só que esse... a... a... Pra tomar o remédio eu precisaria todos os meses fazer exame de sangue. Pra saber como é que tá a situação do fígado. Porque ataca diretamente o fígado esse remédio. Tá. E até que suspenderam. E de lá pra cá eu venho mantendo com tratamento tópico mesmo. Pomada e etc. Tá. E a... eu creio que desde a manifestação da doença da minha esposa começou a proliferar de novo. A crescer, a crescer. E pensei em começar a tomar o remédio novamente. Tá. Porque tava bastante intenso. Mas depois eu descobri. Tá. E tô ótimo. Entendi. Tô.